A Polícia Civil abriu o inquérito para apurar o possível crime de sequestro e cárcere privado no caso da mulher de 32 anos que desapareceu a caminho do próprio casamento em Ouro Preto do Oeste. O caso aconteceu na última sexta-feira, dia 26, e a noiva foi localizada no domingo, dia 28. Testemunhas relataram à polícia que a mulher se casou no civil e passou algumas horas no salão de beleza, se preparando para a cerimônia religiosa. Quando estava a caminho da igreja, ela pediu para ser deixada em outro local e não foi mais vista até o domingo. As investigações sobre a ocorrência começaram quando familiares da noiva procurou a polícia para denunciar que ela teria desaparecido e que supostamente teria sido sequestrada por um homem que ameaçava há um tempo. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Niki Alves Locatelli, a noiva foi encontrada em perfeito estado de saúde e depois ouvida na delegacia. Ela estava na companhia do homem citado pelos familiares na denúncia feita inicialmente. O delegado decidiu não passar detalhes do depoimento da mulher para preservar a integridade dos envolvidos e da investigação, mas afirmou que foram encontrados indícios suficientes para que fosse aberto um inquérito a fim de investigar possível sequestro e cárcere privado. O suspeito de ter cometido o suposto crime é o homem que estava na companhia da noiva quando ela foi encontrada. De acordo com informações ainda de testemunhas à polícia, Eles são conhecidos de muitos anos, ambos membros de uma igreja evangélica da cidade e já se envolveram amorosamente há alguns anos.